A Norte TV e a Gondomar FM vieram até ao município de Gondomar para falar um pouquinho com o Sr. Vereador Dr. Carlos Brás no âmbito da recente certificação da filigrena. Dr. Carlos Brás, muito bom dia e desde já muito obrigada por estes minutos que de alguma forma nos vai dispensar para esclarecer pelo menos os nossos externo-respetadores e os nossos ouvintes quanto ao assunto que nos traz cá que é a certificação da filigrena. Para sermos mais diretos e para as pessoas perceberem o que é que é afinal de contas a certificação da filigrena. Significa o que é? Bom dia, obrigado pelo convite e pela disponibilidade para virem até cá para falarmos de um assunto tão relevante como é a certificação da filigrena. A certificação da filigrena é um processo de garantia da qualidade e da produção da filigrena de acordo com o caderno de especificações em concreto, a arte tradicional de filigrena manual. A partir deste momento, ou a partir do momento em que a filigrena foi certificada, as empresas aderentes têm ao seu dispor dois elementos de garantia de qualidade. Um, uma etiqueta com um holograma e outro, um punção para fazer a marca da filigrena de Portugal nas peças que vão pôr ao dispor dos seus clientes. Significa isto, quando usam aquela etiqueta e quando usam aquela punção, que o processo produtivo que esteve na origem da peça é o processo produtivo artesanal, manualidade, é o que está aqui em questão. E, portanto, tudo que não seja feito por esse processo, que seja industrial, que seja injetado, não tem certificação, não tem etiqueta, não tem punção. Por que a parceria com o povo do Lenhoso? Nós iniciámos este processo sozinhos, mas depois fomos contactados pelo povo do Lenhoso dizendo que eles tinham também, nos objetivos deles, virem a certificar a filigrena. Avaliámos bem as possibilidades, e as possibilidades eram duas, irmos sozinhos, indo na frente ou irmos em conjunto com o povo do Lenhoso. E percebemos que haveria vantagens, até por outros projetos que temos em curso com eles, em irmos em conjunto. Em primeiro lugar, conseguiríamos uma marca que fosse uma identificação geográfica do território nacional todo. Por isso é que hoje a marca se chama Filigrana de Portugal. E que tem muito mais visibilidade, muito mais força, do que se fosse Filigrana de Gondomar e depois, meio ano a seguir, aparecesse Filigrana da Pauva do Lenhoso, também certificada. Portanto, entenderam os municípios, entendemos em conjunto que teríamos mais vantagem em fazer isto em conjunto do que fazer em separado e em concorrência. Quer a Pauva do Lenhoso, quer a Gondomar, são os únicos dois centros produtivos de Filigrana em Portugal e reunimos os artesãos de ambos os locais numa reunião conjunta e todos em conjunto achámos que era mais importante, que era mais vantajoso irmos juntos. Reconhecendo que todo este processo da certificação da Filigrana, no fundo, fez também que as pessoas se apercebessem mais da existência da própria Filigrana. Não teme de alguma forma que toda esta publicidade gerada à volta da Filigrana vá ajudar mais a Filigrana do mercado paralelo e a Filigrana de injeção, a Filigrana de origem chinesa, do que a Filigrana dita, dita, feita por manualidade, como disse-se a veridade muito bem, e a certificada. Não, obviamente que não. Nós tínhamos que, face à tendência de envelhecimento da população que se dedica a esta atividade, face ao declínio do mercado que estava a acontecer, nós tínhamos que tomar algumas medidas para revitalizar e salvaguardar esta técnica e esta arte e para introduzir dinâmica no mercado. Portanto, a certificação foi uma delas, as presenças em feiras internacionais é outra, a rota da Filigrana é outra, a maior peça de Filigrana do mundo, que será apresentada brevemente, é outra, a candidatura a património material é outra, a candidatura à Unesco será outra. Portanto, há um conjunto de iniciativas que temos vindo a desenvolver, no sentido da preservação da técnica artesanal ancestral e no sentido da introdução de valor na cadeia também, para que as peças possam ser mais valorizadas e o cliente não compre uma peça artesanal ou uma peça injetada sem saber exatamente o que está a comprar. O que é que pensam os fabricantes desta vossa iniciativa da certificação da Filigrana? Bom, essa era uma boa pergunta para lhes fazer a eles, mas do que eu pude colher, e isto foi um processo que demorou três anos, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, foi um processo que demorou três anos, que envolveu muita reunião, que envolveu limar muita aresta, que envolveu várias instituições e a Câmara da Pau Balinhoso, a Câmara de Gondomar, o Instituto Português da Acreditação e da Qualidade, o CEAR, que é a entidade que certifica as unidades produtivas artesanais, Portugal à mão, a entidade certificadora, a DER Minho, a DER Certifica agora, portanto, envolveu muita gente, muitas entidades, e portanto, partilhámos muitos momentos em conjunto com eles e a percepção que eu pude colher, aliás, nunca avançaríamos para este processo se não fosse incentivado por eles, só porque faz sentido para eles é que o município esteve na origem do processo, porque senão não estaríamos, não é? Portanto, eu acho que eles estão, eu acho que eles estão naturalmente muito contentes e o dia da apresentação foi um dia muito feliz para todos nós. Quantos são neste momento e o que é que é preciso para um fabricante de filigrana ser certificado? Neste momento há 21 unidades produtivas artesanais certificadas, sendo que são 12 de Gondomar e 9 da Pau Balinhoso, são os números atuais, para que um produtor possa ter acesso à certificação tem que manifestar esse desejo e já há, mas só daqui a um ano é que nós podemos admitir de novo mais unidades produtivas artesanais. As reuniões de avaliação são anuais, isto é, só podem entrar uma vez por ano. Tem que manifestar essa intenção, tem que abrir as portas às visitas técnicas para que a entidade certificadora verifique de facto como é que é produzida a peça, tem que aceitar o caderno de especificações onde estão as regras de procedimento para a produção e depois tem que ter sempre disponibilidade para receber visitas de inspeção periódicas. Sabemos que a Câmara Municipal de Gondomar tem dado passos fora do país, em mercados muito fortes, com destino à promoção da filigrana. Já existe há um resultado concreto dessas vossas promoções no exterior? Sim, obviamente que sim. Em alguns dos certames onde eu estive, eu próprio existi em encomendas. E recordo-me perfeitamente que no caso de Hong Kong, o filigraneiro, a empresa de filigrana que nos acompanhou, fez uma série de negócios lá e trouxe encomendas e até trouxe sinal para as encomendas. Isso é muito bom. Reconhecendo realmente que vocês, este executivo, têm-se preocupado em promover aquilo que o Conselho de Gondomar tem de melhor. Neste momento estamos a falar da filigrana, já falámos noutras ocasiões de outras coisas, nomeadamente do Douro. Existe ainda mais alguma coisa que o município tenha em mente de promover dentro de Gondomar? Obviamente que temos que promover o desenvolvimento baseado nos produtos endógenos, nos produtos locais e sobretudo naquilo que nos pode diferenciar dos outros. Já demos passos significativos em direção ao Rio Douro, em direção à qualificação do Rio, em direção à criação de infraestruturas para apoio ao turismo náutico e vamos ter na próxima semana ou ainda nesta o início da obra do Cais da Lixa, em Covelo. Já demos passos significativos também na questão da filigrana e da preservação da arte. Estamos também a projetar dar passos significativos na área do turismo de natureza, do turismo de saúde. Mas isso são ainda projetos. Uma mensagem que levem as pessoas, a quem nos ouça, a adquirir produtos certificados. A filigrana, que é este caso que nos trouxe cá, em detrimento da não certificada. Bom, o que eu posso dizer aos consumidores é que adquiram peças de filigrana certificada porque estão a ter a garantia que a peça que adquiriram é única. Primeiro, tem uma etiqueta e tem a identificação do produtor. E, além disso, podem ter a certeza que não há outra peça igual, porque em filigrana certificada não há duas peças iguais. Elas são todas únicas, são todas feitas à mão. Doutor Carlos Brajo, muito obrigada, um bom haja e continuação de bom trabalho, como é evidente. Obrigado eu pelo vosso interesse em ouvir-me e também pelo vosso interesse em preservar esta arte. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.